Oi gente, tudo bem? E aí brasileiros, tranquilo? Hoje a gente tá com um prato de? Tulipa, asinha de flango. Assado. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo ou se vocês gostam do canal, fortalece a gente com o seu like aí, não custa nada. É isso aí, se inscreve no canal para ajudar o casal gringo até chegar em Miami. Vixe, Mari, agora ele foi longe. Arruma o meu inscrito, gente, então se inscreve aí e ajuda a gente, tá? Isso aí, mas que é empadido. Não? Olha. Olha, o meu mais esperado, eu acho. E aqui é um molinho de cheddar, gente, que a gente gosta. Então vamos comer. Vamos comer. Nossa, o tempero que é maravilhoso. Ficou bom o tempero, né? Muito bom. Suivinha. Ela teve que matar uns 30 frangos. Pra pegar a casalinha. 30 frangos. O que eu mais gosto de azeite de frango? Qual é a parte do frango que vocês gostam mais, gente? Eu gosto de coxa. Acaba que liga a voz, mamãe. Você gosta da... Sobrecoxa. Ele gosta de... Não, ele não gosta de tudo, não, mas... É que ele não gosta muito de frango, agora que eu lembrei. Não, não. Eu falei. Ah, não. Nossa, microfone. É isso, bate bem. Uma pausa. Voltamos, voltamos. Agora, voltamos com nossos comerciais. De volta aí. Coca-Cola. A melhor, da melhor, da melhor de caber pra você. Porque você tem umas unhas de gavião. Pra ninguém rasgar, hein? Aqui, Coca-Cola. Nova embalagem. QR Code. Tudo certinho. É a Coca-Cola verdadeira. Então vamos brindar. Tchintinho, gente. Tchintinho pra vocês e pra nós. Ah, nossa. Muito bom. Você tá com bastante gás. Tchintinho pra você que não acredita, né? Hum. O gostinho tá saindo da... Tá molinho, né? Uhum. Tô bem assado. Pra quem não sabe o que eu te preparei. Antes fosse, né? Tchintinho. Tchintinho. É nada. Foi mulher nem que te parou. Gente, aqui eu acho que tem um quilo de... Não, acho não. Tenho certeza. Tem um quilo de... Asinha. Hum. Tem muito frango que quando vai parar de comer, ainda vai ficar ciscando. Hum. Gente, rapidinho aqui. Uma curiosidade. Hum. Vocês são contra ou a favor do uso de máscara? Quero muito saber. Sério, deixa aqui nos comentários. A gente é a favor? É. Eu achei mais saudável. Ficou mais higiênico. Entendeu? Uhum. Então, se você é contra aí, pensa que... O Brasil tá muito surto. E a máscara ficou mais saudável. Ficou mais higiênico. Porque os povos eram muito... Relaxados aí. A sociedade tá foda. É isso que assim... Ai, caiu meu ossinho. Eu ia chupar. É isso que a gente fala, né? Muita gente tossindo ainda com gripe. Fala. Tem pessoas que falam e gossam, sabe? Então, tipo... A máscara... É uma proteção também, né? Não só a Covid. Sei lá. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. O que que você dá? Eu sei que muita gente não gosta. Até nós não gostamos. Porque... Negócio, né? É. É. Esses lugares mesmo, depois da pandemia, vai ter que usar memônio, essas coisas. Muita gente que... Então, o negócio, tipo assim, é... Vamos falar, é preventivo, né? A máscara é chato. Faltar ar, mas... Previne. É muito maravilhoso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E você que prefere frango do que carne, você tá com um pontinho negativo aí ele não é muito fã de frango gente, ele não gosta, mas a sal vai ser bom Eu como ovo bem né, ovo eu como bem né, parece uma raposa comendo ovo Esse negócio tá caindo eu acho Você que mora no sítio, que gosta de frango caipira Olha o salve né Nossa senhora, tá gostoso, demais Olha Você não gosta de novo Eu acho que tá... Como que foi? Tulipa, um quilo? Um quilo Né, tá aí Ela vai deixar um quilo de tulipa aí na descrição Você pode comer Um A dois Né Se quiser pra mais duas Nossa, olha isso, você... Ah, você quer osso Eu ia falar assim, que porquinho Em vez de deixar osso aqui do lado Não é gente, é... É porque como... Tá derretendo aqui do osso A... O frango tá caindo Aos pedacinhos Aos pedacinhos É É É É É É Você tem dúvida de escolher uma fijeira cheia Pra tomar em casa? Coca-Cola Hum 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 A maioria gosta né Só que nós preferem coca Não Não Coca-0 Hum Hum Nervinho Hum 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 Vamos dividir o pão Ai Que perigo Quebrado aí Bateu dentro da minha gengiva Sério? Sério não E não era pra tu ter né Quebrada, porque ele é asinha né Doeu Ainda a gente tá comendo com força Porque tá bom né É Ai 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 Enchi Eu vou comer mais um Cuidado do gosto Que fica muito importante Hum 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 Molhou Tem mais cheddar Vocês preferem mais molho de cheddar A molho de queijo Agora Pegou hein Catupiry Não Não Nossa preferida é cheddar e molho de queijo Hum Cheddar não Relaxa com molho de queijo pra mim Então eu creio ti também né Só que é difícil comer né Lógico É o olho da cara Muito caro Vocês preferem caviar ou lagosta? Hum Não sei porque eu não comi nenhum dos dois Hum Quem já comeu? Eu não Hum 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 Que delícia ó Acabou a filipinha Nossa senhora Hum Tá bom? Não tem mais três, quatro aqui Não tem mais quatro Tem mais quatro Gente, gente do céu É que tá muito gostoso né Faz muito tempo que a gente não come tulipa né Faz muito tempo que a gente não come tulipa né É que geralmente a gente faz frango frito Então eu uso só a coxa e a sobrecoxa Entendeu? Asinha assim é muito difícil fazer É né Uhum Realmente A tulipinha também é mais caro que a outra Acho que é mais barato É barato Hum Hum Não sei, acho que é quase a mesma coisa Na cidade de vocês é barato? Aqui o frango pelo menos é Hum A carne não, mas o frango é Aqui você compra em qualquer farmácia Tô zoando A folha de mercado Hum Hum Nossa, mas eu comi bem Hum 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 Ué Tem que contar Tá tudo desossado aqui Não tem como não É? Não Aí eu pego o B&O aqui Hum Eu enchi Então é isso, gente Essas duas ainda vão ficar na mitad dele Então é isso, eu já enchi Nossa senhora Espero que vocês tenham gostado Aquele like, por favor Nesse casal aqui Se inscreve aí, não custa nada É isso Um beijo no coração de cada um de vocês Por favor, não esquece do like, se inscreva, ajuda, compartilha E é isso Tchau, gente Tchau